Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos e a mais um Poupit do Bruxo, hoje analisando os jogos nessa sexta-feira, sextou já em tropa, a semana tá passando voando aí e hoje eu tô feliz, hein? Hoje eu tô feliz, meu Colorado empatou com o Fluminense em casa lá no Maracanã lotado aí, conseguiu um bom resultado na Libertadores, tô feliz aí. O Fluminense tinha muito torcedor soberbo aí falando, não, vai ser 4x0, 5x0 contra o Inter, no final tomaram sufoco no Maracanã, hein? Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, o Inter pressionou por um bom tempo, vai ter gente que fala, ah, teve uma expulsão, beleza, mas logo no primeiro tempo o Inter já demonstrou aí jogar de igual pra igual. Se não fosse o lance lá do René e a falha lá, ia provavelmente mudar o cenário do jogo, era um cenário under que eu até inclusive tinha indicado pra vocês e no final foi over porque logo no primeiro tempo saiu um gol ali pela falha do René do Internacional, tá? Mas enfim, não tô aqui pra falar do jogo do Inter, a gente já vai falar nesse jogo aí, a única coisa que eu peço aí caso você goste dos meus palpites é o seu like, a sua inscrição e caso você queira também receber em primeira mão os meus vídeos, é só ativar o sininho aí que você recebe, tá? Assim que eu postar o vídeo você recebe ele em primeira mão. Separei aqui bons jogos nessa sexta-feira e espero trazer bons palpites pra vocês naquele padrão que vocês conhecem, fechou? Sem mais enrolação, roda a vinheta aí que a gente vai analisar os jogos dessa sexta-feira. Bom, tropa, como que foi o resultado da quarta-feira aqui, tá? Teve bons jogos, bons palpites e teve alguns palpites que foram muito ruins. Teve o palpite aí que a gente tomou red no bilhete, que foi aí o menos de 3,5 no jogo do Milan. Olha aqui, esse jogo aqui foi o único red que a gente tomou, tá? O menos de 3,5, foi 3x1 pro Milan, eu esperava um jogo mais equilibrado porque o Milan jogando fora de casa, a maioria dos jogos tinha dado menos de 3,5 também, então acabei indicando ali em confrontos diretos, foi um cenário. Tomamos red aí, falei pra vocês mais de 6 escanteios, teve 8, aqui bateu, e o cenário de cartões bateu também. Falei mais de 3, teve 4 cartões. Depois teve o jogo do Verona, aqui olha só, os 3 cenários bateram. Parece que a gente tá pegando os palpites errados no bilhete, a gente tá montando o bilhete de forma errada, tá? Tem muitos jogos aqui que a gente tá gabaritando todos os cenários que eu recomendo pra vocês, mas justamente os jogos do bilhete, algum cenário tá dando red. Teve depois aqui o jogo do Atlético Bilbao e do Getafe, o único red foi por menos de 3,5, foi 2x2 o jogo, indiquei mais de 6 escanteios, teve 9, e eu indiquei mais de 3 cartões, teve 10. Cenário de cantos e de cartões bateu, e o undergolz aqui falhou. Depois teve o jogo do Real Madrid e do Las Palmas, indiquei mais de 1,5 gols pro Real Madrid, eles venceram por 2x0, então bateu, mais de 6 escanteios, teve 9, e eu indiquei mais de 3 cartões, aqui a gente tomou red, teve apenas 1 cartão na partida. Próximo jogo foi entre Inter e Sassuolo. Aqui eu indiquei uma vitória seca a Inter, o Sassuolo conseguiu vencer o jogo, tá, tropa? Venceu por 2x1. O Sassuolo não começou muito bem essa temporada, a Inter começou muito bem, é um dos melhores times que começou nessa temporada, e mesmo assim perdeu pro Sassuolo. Futebol acontece, né? Indiquei menos de 3 escanteios, teve 15, isso porque a Inter tentou buscar o resultado, não conseguiu, e fez bastante escanteios. E pra finalizar, indiquei um cenário pra menos de 8 cartões, teve apenas 1. Então aqui o cenário de cartões foi o único que deu green. O próximo jogo foi entre Valência e Real Sociedade, aqui o Under funcionou, menos de 3,5 bateu, tá, foi apenas 1x0 aí pro Real Sociedade, e os 3 cenários bateram, escanteios, cartões e gols. Depois teve o jogo do São Paulo e do Coritiba, outro jogo que os 3 cenários bateram, mais de 1,5 bateu, mais de 7 escanteios bateu, e mais de 3 cartões bateu também. E pra finalizar, teve aí a Copa Libertadores, o jogaço do Inter com o Fluminense, que foi o que eu falei aí, foi 2x2 o jogo, então a gente tomou red no Under, menos de 3,5 gols. Fomos pra mais de 6 escanteios, teve 10, bateu o cenário de escanteios, e de cartões também. Falei pra mais de 3, teve 6. Teve até expulsão ali, o que deu ali uma dificuldade pro Fluminense de marcar. Mas mesmo assim o Inter jogou muito bem, foi um time que muita gente podia imaginar que o Inter ia jogar recuado, jogou de igual pra igual no Maracanã lotado, e agora o Inter tem a chance de decidir em casa. Tá com o resultado empatado, então é como se o jogo tivesse 0x0 lá. Vão ter que resolver, tá? Pro Inter classificar, basta eles fazerem o dever de casa. Fechou, tropa? Esses foram os resultados aqui dessa quarta-feira. Nem todo mundo acompanha, nem todo mundo vê aqui os palpites, como é que foi o resultado, o pessoal já pula lá pros vídeos, é afoito, não vê o resultado. Mas enfim, eu trago pra quem gosta de ver e pra manter a transparência, tá bom? Já falei demais, bora lá analisar os jogos então dessa sexta-feira, que é o que interessa pra vocês. Vamos lá! Bom, tropa, vamos começar então pela Superliga da China, competição bem cedo aí, às 8h35. O Nantong enfrenta o Xangai Port. Xangai Port aí, muito bem classificado na Superliga da China, uma das equipes mais ofensivas. E o Nantong aí não vem tão bem. Cotação 1,50 pro Xangai, contra o Mote 6,50 ao Nantong. Essa cotação ao Xangai aqui, pro ao vivo ela me interessa, mas eu levaria pro ao vivo. No pré-live é muito arriscado, por quê? O Xangai fora a tropa, vem aqui ó, de um empate, duas derrotas e duas vitórias. Não é aquele time pra gente, pô, se viesse com uma race mais atrativa que de vitórias, eu talvez faria até no pré-live aquela ódio em 50. Mas como eu falei que é um time mais ofensivo, leva pro ao vivo, tá bom? Dá uma garantia e leva pro ao vivo. Já o Nantong em casa, vem mal também, eles vêm de quatro derrotas e uma vitória. Se a gente olhar aqui a classificação, ó, Xangai, primeiro colocado, 26 jogos, marcou 55 gols e sofreu 25. Já o Nantong, vem aqui ó, em décimo quarto, 26 jogos, marcou 21 gols e sofreu 38. Eu vou trabalhar o cenário de mais de um e-mail. Na maioria dos jogos é que aconteceu mais de um e-mail. Se a gente olhar aqui, tá, no total aqui o último jogo também, ó, foi mais de um e-mail. Então é o que eu vou trabalhar. Cenário pra gols, pra bilhete personalizado. Cotação 1.21 na Betano. E operação simples, levem pro ao vivo a vitória seca ao Xangai Port. Esperem valorizar uma ódio em 70 ou em 75. Aí vocês podem fazer, dependendo se o Xangai Port estiver pressionando bastante. Fechou? Agora pra escanteios, vamos lá. O Nantong tem uma média de 6.9 e o Xangai Port 3.6. Eu vou trabalhar um cenário de menos de 13 escanteios na partida. Cartões aqui, eu vou ficar de fora. Continuando aí, pela Superliga da China, o Tianjin Jimen, em frente ao Xang Du Hong Xang. Cotação aí 3.50 pro Tianjin, contra o mod 2.05 ao Xang Du. São duas equipes que estão meio que no meio da tabela ali, do meio pra ponta, né? Das primeiras posições ali pra até a décima. Se a gente olhar, o Xang Du vem melhor classificado ainda. Eles estão aqui, ó, em quinto. 26 jogos, marcaram 39 gols e sofreram 28. E o Tianjin Jimen vem em oitavo. 26 jogos, marcou 31 e sofreu 24. A média de gols das equipes aqui é acima de um gol por jogo. Mais de gol sofrido é muito parelho. E é meio que um confronto direto, né, tropa? É um jogo importante e relevante pras duas equipes. Aqui o Xang Du sofreu 28 gols em 26. E o Tianjin 24 em 26. Eu indicaria um under aqui, tá? Posso parecer maluco, mas eu iria pro menos de 3.5. Se a gente olhar aqui, ó, o Tianjin nos últimos 5 jogos em casa, apenas um passou de 3.5. Já fora do Xang Du, também o cenário é parelho. Eu até tentei cogitar o mais de 1.5, mas eu prefiro pegar o menos de 3.5. Tá, ó, nos últimos 4 jogos do Xang Du fora, o menos de 3.5 funcionou. Deixa eu olhar no total. Tá aqui, tá? Os últimos 3, deu menos de 3.5. Então todos os critérios aqui batem pro um under, menos de 3.5. Menos de 3.5, a cotação 1.31 na Betano. É o que o Bruxo indicaria aí pra vocês. Operação simples aqui, eu não vou trabalhar, vou ficar de fora. Só vou trazer cenário pra escanteios pra vocês. Em cantos, o Tianjin Jimen tem uma média de 5.3. E o Xang Du 4.7. Eu vou trabalhar aí pra menos de 13 escanteios na partida. Nosso próximo jogo é pela Liga Saudita aí. Arábia Saudita, meio-dia. O Alfeira enfrenta o Al-Ithihad. Jogo aí com uma cotação 7 pro Alfeira. Contra uma de 1.40 ao Al-Ithihad. Al-Ithihad é uma equipe muito ofensiva. Muito superior aí ao Alfeira. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. A classificação, eles vêm primeiro colocado. 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota. Marcaram 18 gols em 7. Média bem agressiva de gols. E sofreram 5. Já o Alfeira vem aqui em nono. 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Eles marcaram 8 gols e sofreram 6. Eu vou trabalhar gols aqui. Vou trabalhar mais de 1.5. O Alfeira em casa, mais de 1.5 em 2 de 5. E o Al-Ithihad fora a maioria, tá? Por isso que eu tô indo pro mais de 1.5. Ó, nos últimos 4 de 5 jogos deu mais de 1.5 gols. É uma equipe muito ofensiva, como eu falei pra vocês. Tende a pressionar bastante. Então eu vou buscar mais de 1.5. A cotação 1.24 é o que o Bruxo indicaria. Operação simples aqui. A cotação tá baixa pro Al-Ithihad. Levem pro ao vivo. Se eles demorarem a marcar, essa cotação vai valorizar. Acima de 1.60 já é um cenário pra se pensar em fazer. Tá bom? Era isso aí. Agora pra escanteios e cartões, vamos lá. O Alfeira tem uma média de 4.8. E o Al-Ithihad 5.5 em escanteios. Eu vou pra menos de 13. Já pra cartões, 1.8 do Alfeira. Contra 0.8 do Al-Ithihad. Aqui eu vou pra mais de 0.5 no handicap pro mandante. Ou seja, o Alfeira tem que sofrer mais cartões que o Al-Ithihad. Nosso próximo jogo aí é pela Superliga da Turquia, porque o Samsun Spor enfrenta o Gaziantep. Jogo de duas equipes que estão lá embaixo na classificação. Aqui é bem... Jogo característico pra Ander. Duas equipes que não produzem muito ofensivamente. Cotação 2 pro Samsun Spor contra o mod 3,50 ao Gaziantep. Olha só o cenário de classificação, tropa. É deplorável, tá? É deplorável. O Gaziantep tá em 18º, 6 jogos. Venceu apenas 1 jogo e perdeu 5. Marcou 4 gols em 6 jogos e sofreu 12. Já o Samsun Spor, último colocado, empatou 1 e perdeu 4. Não venceu até o momento. 4 gols marcados e 11 gols sofridos. A média de gols das equipes é ridícula, tropa. É ridícula, tá? É menor que um gol por jogo numa competição que sai muito gol. Então, eu não costumo indicar Ander na Superliga da Turquia. Mas nesse caso de duas equipes aqui, confronto direto, jogo importante. Eu vou trabalhar ao menos de 3,5. Se a gente confirmar aqui, ó. O Samsun Spor é uma equipe que tem dificuldade de marcar gols. Marcou aqui num amistoso. Em dois amistosos aqui, marcaram bastante gols. Mas os outros cenários aqui, ó. Deu menos de 3,5 na maioria. Já o Gaziantep fora, menos de 3,5 em 4 de 5 jogos. E no total, menos de 3,5 nos últimos 5 confrontos diretos. Então, eu vou trabalhar um Ander aqui. Direto e reto com vocês. Hoje eu tô sem enrolação, hein? Hoje eu tô rapidão. Menos de 3,5. Ó, cotação 1,34. É a indicação do bruxo aí pra bilhete personalizado. Operação simples. Jogo indefinido. Vou ficar de fora. Agora vamos pra escanteios e cartões. Em cantos. O Samsun Spor tem uma média de 4,6. E o Gaziantep 4,8. Eu vou pra menos de 13 escanteios. Pra cartões aqui, eu também vou ficar de fora. Tá bom? Não sei nem se vai liberar cenário de cartões aqui nesse jogo. Então, o bruxo não vai indicar nada pra vocês. Vamos agora pra Bundesliga, porque o Joffenheim enfrenta o Borussia Dortmund, hein, tropa? Aqui é jogo pegado. Joffenheim aí, cotação 3 pra vitória. Contra o maior de 2,15 pro Dortmund. Joffenheim começou muito bem essa temporada, tá, tropa? Se a gente vê aqui, ó. É uma equipe que veio bem, tá? Tá em quinto. Cinco jogos. Venceu quatro. Perdeu um. Marcou 12 gols e sofreu seis. Média de gols interessante. Já o Dortmund em sexto. Cinco jogos. Três vitórias. Dois empates e nenhuma derrota. Marcou nove gols e sofreu cinco. Aqui eu posso parecer maluco, mas olha só o cenário do Hoffenheim em casa. Cinco vitórias. É uma equipe forte, como eu falei. Começou bem. O Hoffenheim em casa, ó, vem de três vitórias, uma derrota e um empate. No total, olha aqui. Cinco vitórias. É uma equipe que tá com confiança lá em cima. O Dortmund fora, vem aqui com um certo desequilíbrio. Dois empates, duas vitórias e uma derrota. Não é uma risse feia pra quem tá jogando fora de casa. Dos últimos cinco jogos, só perderam um, que foi contra o Paris Saint-Germain pela Champions. Os outros jogos pela Bundesliga, ou venceu ou empatou. Eu vou indicar uma dupla chance ao Hoffenheim, pela cotação. Tá, tropa? Deixando muito claro. Pela cotação e por eles jogarem em casa. A odd tá 1.72 na Betano. É uma odd pra um time que tá bem encaixadinho. Então eu vejo aí um certo valor nessa cotação. Pra mim, vale mais o risco pegar uma dupla chance ao Hoffenheim, do que me arriscar no Dortmund jogando fora de casa, contra uma equipe muito forte, que vem bem nos últimos cinco jogos. Então, pra operação simples, dupla chance aqui ao Hoffenheim. Agora, pra bilhete personalizado, eu iria pra quê? Ambas marcam. A odd tá 1.40. Se a gente olhar aqui, ó, ambas marcaram nos últimos cinco jogos do Hoffenheim em casa. Do Dortmund fora, em 4 de 5, ambos marcaram. E no total, olha só, 3 de 5, ambos marcaram. É um cenário que me atrai. Então, ambas marcam aqui, pode ser que aconteça. Tá, pra bilhete personalizado, é o que o bruxinho indicaria. Pô, Léo, não vai indicar mais de 1.5? Tropa, a cotação tá esmagada, tá? Não tem o que fazer. Ó, a odd tá 1.13. Talvez, hein, um handicap mais de 2.5 ou mais de 1.5 pro Dortmund. Seja um cenário interessante. É um handicap que eu gosto de trabalhar aí, quando um time forte vai jogar fora de casa. Tá, então mais de 2.5 ou mais de 2, dependendo da cotação aí no handicap, vale a pena fazer pro Dortmund. Fechou? Mas era isso que o bruxo indicaria pra vocês. Agora, pra escanteios e cartões, bora lá. O Joffenheim em cantos tem uma média de 4.9, uma média bem baixa até. E o Dortmund, 6 escanteios. Eu vou pra mais de 6 escanteios. O Dortmund acredita que tente pressionar mais, mesmo jogando fora de casa. Então, jogo pra mais de 6. Já pra cartões, 1.9 do Joffenheim, contra 2 cartões do Dortmund. Aqui eu vou trabalhar um cenário de menos de 7 cartões na partida. Nosso próximo jogo é pela La Liga. O Barcelona enfrenta o Sevilha. Jogo às 16. O Barcelona não tá jogando Camp Nou, certo? Tá jogando no estádio Olímpico aí. O Camp Nou tá passando por reformas, enfim. Cotação aqui, ó. Pro Barcelona, 1,36. Cotação pro Sevilha, 8,50. Aqui, o Barcelona tem um favoritismo enorme pra vencer. Por quê? O Sevilha não começou bem essa temporada, tropa. Se a gente olhar aqui, ó. É outro time que não começou muito bem. Agora deu uma recuperada, porque venceu o último jogo, mas tava mal. Venceu até bem, 5x1. Tá aqui em décimo segundo, 6 jogos. 2 vitórias apenas, 1 empate e 3 derrotas. 11 gols marcados em 6 e sofreu 9. Agora olha o Barcelona. Tá em terceiro, 7 jogos, 5 vitórias. Empatou 2 e não perdeu até o momento. 18 gols marcados em 7 jogos, tropa. É um time bem ofensivo, tá? E sofreu 8. Aqui eu vou numa vitória seca ao Barcelona. Eu não gosto de pegar a vitória seca com a de baixa, como ela tá aqui. A odd tá 1,37. Não é uma odd que, nossa senhora, muito boa pra gente fazer. Mas é o Barcelona jogando em casa, certo, tropa? Por mais que não seja no Camp Nou, eles estão jogando muito bem. Nesse estádio. Os últimos 5 jogos, eles venceram. Então a race deles tá bem atrativa pra uma vitória seca. O Sevilla fora, olha só. É uma equipe que tem uma certa dificuldade aí de jogar fora de casa. Então, sendo direto e reto com vocês, eu vou na vitória seca ao Barcelona. Tá bom? Cotação 1,37 é o que tem pra gente fazer nesse jogo. Operação simples aqui. Vou ficar de fora. Só vou trazer escanteios e cartões pra vocês aqui também. Em cantos, o Barcelona tem uma média de 8,9. Já é uma média alta de escanteios. E o Sevilla, 3,2. Eu vou pra mais de 6 escanteios na partida. Já pra cartões, 1,6 do Barça. Contra 3 cartões do Sevilla. Eu vou indicar um cenário de menos de 8. Menos de 8 cartões no jogo. Combinado? Era isso aí que o Bruxo faria nesse jogo. Vamos agora pra Liga Portugal. Portugal, Benfica versus o Porto. Jogaço aqui em tropa. Aqui é jogaço. Clássico português. Pela rodada número 7. Cotação 2,05 pro Benfica. Contra o mod 3,40 pro Porto. Jogo pegado. Jogo parelho. Às 16,15. Se a gente olhar aqui o desempenho do Benfica em casa, tropa. Eles vêm de 3 vitórias e 2 derrotas. Menos de 3,5 em 4 de 5. Pô, Léo. Por que que tu tá indicando um under em dois times muito ofensivos? Vocês já vão entender. Tá? O Porto fora, tropa. Olha aqui. Menos de 4,5 em 4 de 5 jogos. E no total, quando elas se enfrentam, é bem parelho. 2x0, 1x0, 1x0, 2x1, 3x1. Dos últimos 5 jogos, apenas um deu mais de 3,5. Aqui é uma linha que me interessa. Menos de 3,5. Tá bom? Então provavelmente é o que eu vou fazer. As duas equipes vêm bem. São as melhores equipes aí de Portugal. O Porto tá em segundo. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Marcou 10 gols e sofreu 5. E o Benfica também, em terceiro. 6 jogos, 5 vitórias. Perdeu 1. 16 gols marcados. E 7 gols sofridos. Eu prefiro trabalhar um under, menos de 3,5 aqui. Jogo pegado, jogo parelho. Quem não quiser, vai pro mais de 1,5. Pô, Léo, são duas equipes ofensivas. Concordo com vocês. Mais de 1,5 aí, 1,31. Mas eu sou da tropa do under. Nos últimos 5 jogos ali em confronto diretos, 4 deu menos de 3,5. Então vou me arriscar num under. Menos de 3,5. Cotação 1,35 aí na Betano. Fechou? É o que o bruxo indicaria. Operação simples, jogo indefinido. Vou ficar de fora. Só vou trazer escanteios e cartões pra vocês aqui também. Em cantos, o Benfica tem uma média de 6,8 e o Porto 5,2. Eu vou pra mais de 6 escanteios na partida. Já pra cartões, 2,6 do Benfica contra 3,4 do Porto. Aqui eu vou indicar mais de 3 cartões. Normalmente, Liga Portugal, acontece bastante cartões. Então eu vou pra over aqui. Não tem como indicar under. E pra gente finalizar aí, tem Série B. O Havaí enfrenta o Sport. Situação do Havaí complicado, hein? O Havaí precisando muito vencer. Tá já ali na zona de rebaixamento, se aproximando. Cotação 3,65 pro Havaí. Contra o maior de 2,12 pro Sport. Se a gente olhar aqui a classificação, ó. O Havaí tá em 16º. Tá dando um oi aqui na zona de rebaixamento. 29 jogos, 7 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. 23 gols marcados em 29. E sofreu 39. Tá aqui com 30 pontos, hein? Tá brincando com a zona de rebaixamento. A Chapecoense tá com 28. Dependendo do desempenho da Chapecoense, pode puxar o Havaí. Então o Havaí vai jogar com tudo pra cima do Sport. O Sport é o 2º colocado. Muito forte, time muito ofensivo. 29 jogos, 15 vitórias, 8 empates e apenas 6 derrotas. 44 gols marcados em 29 e sofreram 26. Jogo muito difícil pro Havaí. Sendo muito sincero. Aqui eu não vou trazer um resultado final a nenhum dos dois. Eu vou trabalhar um under. Menos de 4,5 do Havaí em casa, aconteceu em 4 de 5. E o do Sport fora, em 4 de 5 também deu menos de 3,5. Como é um jogo muito relevante pro Havaí, eu acho que eles vão entrar muito ligado. Então eu vou buscar um menos de 3,5. Menos de 3,5, a cotação vai estar interessante aí, ó. Ó, de 1,18. É uma ótica que me interessa por um bilhete personalizado. E é isso que eu vou indicar pra vocês. Operação simples, eu vou ficar de fora. Só vou trabalhar também escanteios e cartões. Em cantos, o Havaí tem uma média de 5,7. E o Sport 6,7. Eu vou pra mais de 6 pra dar uma garantida. Léo, eu quero me arriscar um pouco mais. Eu gosto de me arriscar em cantos. Então vai pra mais de 7, tá bom, meu gafanhoto? Já pra cartões, 2,6 do Havaí contra 1,8 do Sport. Aqui eu vou indicar mais de 3 cartões se liberar essa linha. Não vai ser toda a casa de aposta que vai liberar o mais de 3. Mas se tiver aí, você utiliza a sua e liberou o cenário de cartões pra mais de 3, eu faria. Fechou? É isso aí que o Bruxo vai indicar pra vocês nessa sexta-feira. No bilhete pronto aí, sem enrolação, como que a gente vai? A gente vai pra menos de 4 gols no jogo do Gaziantep, menos de 14 escanteios nesse jogo e a gente vai pra mais de 1,5 gols no jogo do Itihad. Forma um bilhete com mod 1,72. No momento que eu estou gravando, está essa cotação. É um mod interessante pra gente trabalhar aqui nessa sexta-feira. Se Deus quiser, o Green vai vir tirar essa maré de azar aí dos bilhetes prontos que tá acontecendo. Mas pra vocês manterem a segurança, sigam gestão. Tá bom? Quem segue gestão, eu sei que no final não reclama. Quem reclama aí é quem coloca muito dinheiro adoidado, achando que o bilhete pronto é da trimania vai ficar milionário. Isso aqui é aposta esportiva, é gestão, foco no longo prazo e consistência. Tá bom? Todo dia tem que estar aqui em um mês, fecha um mês, dois meses. Fechou negativo dois meses comigo? Aí pode ir pra outro canal de palpite se quiser, sem problema nenhum. Tá? Agora a falta de consistência é o que vai fazer você viver perdendo dinheiro aí, pulando do meu canal pra outro, do outro vai pro outro. E você nunca vai conseguir ter algum resultado porque você fica pulando de galho em galho que nem um macaco. Fechou? Era isso. Sem mais enrolação. Se vocês gostaram, a única coisa que eu peço é o seu like e a sua inscrição se você não for inscrito. E espero de fato ajudar vocês nessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua presença até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, boa sorte pra gente e boa sorte pros palpites. Grande abraço do bruxo e tamo junto.